Foi um ano de grandes avanços, de, pode-se dizer, quebra de tabus. Tivemos matérias que eram históricas e que precisavam de reformulações e conseguiram ter nesse ano na Câmara, através do empenho da bancada progressista, do empenho das outras bancadas, e terminamos o ano mais otimista do que no começo, terminamos o ano com mais ações progressistas do que tínhamos no começo do ano, acreditando que 2022 será um ano também de realizações, de concretização de vários sonhos em várias áreas, como já tem sido o ano em 2021 do Congresso Nacional. Nós temos hoje a Comissão de Saúde sendo presidida pelo doutor Luizinho, um conhecedor da saúde do nosso país, assim como temos grandes parlamentares médicos e da área da saúde, como o doutor Irã, doutor Pedro, Westphalen, que conhecem muito desse setor. Isso acaba por ajudar bastante no que diz respeito à projeção futura da saúde do nosso país, como também a do presente. Tivemos o Hospital do Amor, já em Roraima, no estado do Maranhão, assim como também ações que chegam à média e alta complexidade em todas as cidades do Brasil, graças a esse empenho da bancada progressista no que diz respeito à saúde pública, que, volto a dizer, é o ponto fundamental e primordial de qualquer nação. Eu acho que o ponto fundamental são as reformas. As reformas têm que avançar, isso com o diálogo com a sociedade, respeitando as diferenças, respeitando aqueles que pensam diferente da gente, mas, acima de tudo, elas têm que ter um avanço. A gente está vendo um país cada vez mais vixado, com mais dificuldade de poder se locomover, e só através das verdadeiras reformas, reformas que possam atender os anseios da sociedade, nós teremos sim um país que se desenvolva mais, que atraia mais investimento e, consequentemente, gera mais emprego e renda à população. A gente está trabalhando num trabalho que começou há três anos atrás, no fortalecimento do nosso partido. O PP foi um dos partidos que mais cresceu na eleição municipal há um ano atrás e agora estamos trabalhando para o fortalecimento da nossa bancada federal. Tenho certeza que estaremos brigando para estar na ponta entre os maiores partidos do Brasil no ano que vem. Temos um time grande, um time organizado, e esse time que vai às ruas mostrar o seu trabalho, mostrar a perspectiva de trabalho e tenho certeza que a população irá acatar. Temos um projeto audacioso, que vai ser o maior partido do Brasil no ano que vem. Iremos trabalhar para isso.